13, 5, 3, 2, 1 E não, mas muito carinhosa Já tive uma fã do grande Grande B Você precisa de um trabalho novo e é o caminho dele que nós estamos indo agora Porra, tudo Até que fiz, apareceu, hein, meu Diana Caique Opa Você fez A Mulher Invisível, que você fazia, que seria a perfeição de uma mulher Nesse filme você tenta buscar um homem perfeito Como é pra você participar dos dois filmes que tem um Faz o contraponto ao outro Como que foi pra você fazer isso? Eu fiquei muito feliz, assim Porque eu vejo que 12 anos passaram-se e realmente a gente deu um passo adiante Porque A Mulher Invisível nada mais é do que a idealização da mulher perfeita Que é um filme que faz Que mostra esse lado do homem De querer se divertir Entre aspas, meio poligâmico e tal Apesar de que lá é a fantasia, o que é ótimo, né? O que nos dá um álibi maravilhoso pra traição Mas 12 anos se passaram e hoje quem é o homem perfeito? A idealização de uma mulher É ela que faz Ou seja, está nas mãos dela encontrar a perfeição que lhe faz feliz Então eu acho que é um filme quase feminista De que empodera uma mulher e mostra o poder que ela tem Em definir o que é a perfeição pra si Você foi um diretor contratado pro projeto, correto? Não, eu sou produtor e diretor do filme ideia A ideia é sua É, a ideia é da Tati Quer que eu responda no começo? Sim, sim Na verdade esse projeto quem me trouxe foi a Tati Bernardi Ela trouxe a ideia e eu resolvi dirigir e produzir Na verdade a produção é da Damasco Filmes que é a minha produtora Junto com a Popcom, com a Tatiana Quintela Então a gente tem uma produção de duas produtoras E eu sou produtor e diretor Eu fiz essa pergunta porque assim O filme ele quer mostrar de alguma forma Que ele quer quebrar na verdade o machismo A idealização, os estereótipos Mas ao mesmo tempo algumas situações e alguns diálogos no filme Reforçam isso Por exemplo Tem uma hora lá que fala que todo homem que gosta de arte é gay A mulher apesar de ser uma bem sucedida Ela encontra a felicidade através de um homem O que você acha disso? Eu acho que essa discussão sobre o papel do homem O papel da mulher, o machismo, o feminismo Eu acho que é uma discussão, claro Que está num momento super importante que ela seja feita Eu acho que o filme se conecta com isso de alguma forma Com essa discussão Embora a ideia não é emitir uma opinião sobre esse tema Na verdade a nossa ideia é se divertir A partir de problematizações, de histórias Do cotidiano de personagens que estão tentando se encontrar Então um que é machista e depois acha que não deve ser tanto Uma que é super convicta do seu poder como mulher E de repente percebe que ela não tem tanto poder assim Então de alguma forma essa discussão está num filme tratada com bom humor Com diversão Sem que necessariamente a gente esteja emitindo uma opinião do que é certo e do que é errado Ou do que se deve, de como se deve ser feito Até porque personagens fazem coisas que na lógica deles é real E o personagem do Kaique tem muito isso Ele fala um monte de atrocidades que pra ele é real Mas não é a opinião do filme Não, na verdade não existe uma proposta no filme de desconstruir o machismo Ou levantar a bandeira do feminismo Não é isso Eu acho que isso acontece pela história humana que se dá Então assim, o Kaique realmente apresenta várias frases Vários discursos bastante machistas Mas o fato dele mudar no filme só mostra que tudo que ele falou e que ele acreditava Estava equivocado Tanto é que ele muda E tanto é que ele alcança a felicidade quando ele encontra na Diana Uma mulher que melhorou pra poder ficar com ele E ele tentou melhorar pra poder ficar com ela Então aí eu já vejo um machismo desconstruído Eu sei da onde o Tuto tirou essa ideia Que eu conseguiria te transformar num homem perfeito Ué, inventa Não é o que você sabe fazer melhor que ninguém? Meu Deus, você acabou de me dar uma ideia sensacional Eu acredito que vocês também pensem que não existe uma pessoa perfeita Mas o que que precisa ter uma pessoa pra ser próximo da perfeição pra vocês? Uma pessoa equilibrada, sei lá Céu e terra no meio disso tudo Eu nunca imaginei um homem perfeito Nem o santo É muito difícil É uma busca, né? Acho que a gente tá sempre buscando ser um homem melhor Eu sempre penso isso Eu falo que eu quero ser um homem melhor Então a gente vai buscando pra poder Até pra ser um artista melhor, né? Porque a vida tá prática, mas eu vou tá pro vinho Então, e como uma coisa não desgruda da outra Eu penso sempre na coerência Então é sempre uma busca por ser um homem melhor Eu acho que esse lugar tá muito dentro do humor, né? Esse lugar da busca que o filme traz E da busca que a gente tem nessa história Tá muito dentro do humor, assim E faz parte do humor lidar com essa ideia de que a perfeição no nosso filme é uma coisa virtual E que todo mundo vai ser perfeito num dia Perfeito no outro já não é mais Então acho que essa é a brincadeira do filme Mostrar que essa perfeição Ela às vezes tá muito mais na rede social do que na realidade Isso é super Galerinha do Cecine 10 Olha esse recado que a gente tem pra vocês Chegamos aqui Mas dia 27 de setembro a gente vai tá mais perto de você que estreia o filme O Homem Perfeito Venha se divertir com a gente Cara, a gente vai fazer algum comercial de alguma coisa já já A gente tá muito bom nisso Cara Vocês transaram, foi? Tá bom Não pira, eu gosto de outro tipo de mulher Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe nas suas redes sociais Cecine 10, o cinema como você vê